Hoje o Papo Interessante vai te ensinar como encontrar a raiz quadrada através da calculadora do celular. Para você encontrar a raiz quadrada é muito simples. Aqui, logo na terceira opção, você tem aqui a figura que representa a raiz quadrada. Você vai clicar em cima dela e ela vai abrir aqui uma raiz com um parêntese. Agora você vai colocar o número que você deseja encontrar a raiz quadrada dele. Eu vou colocar aqui o 49, que eu sei que vai ser 7. Então, está aqui a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Vamos supor que você esteja fazendo uma conta. E aí você quer colocar aqui a raiz quadrada mais alguma coisa ou vezes alguma coisa. Então, se é uma conta inteira e não só apenas um número, você tem que fechar o parêntese. Você vem aqui na opção do parêntese e vem e fecha o parêntese. E aí depois disso você vai colocar aqui vezes alguma coisa. Eu vou colocar aqui vezes 5, que eu sei que 7 vezes 5 é 35. Então, eu vou colocar aqui vezes 5 e aí o resultado estará logo aqui embaixo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal aí. Então, eu vou colocar aqui.